Sejam bem-vindos ao histórico Estádio Olímpico de Berlim. Daqui a pouco a bola rola aqui na capital da Alemanha. E aí, Caio Alba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Então tá bom. Veja aí o elenco pra hoje. E o time vai usar um 4-4-2 clássico, Caio. Mas é difícil jogar contra equipes desse jeito, Tiagão. Porque você marca forte e fecha os lados do campo. E essa é a escalação do time pra hoje. O esquema de hoje é um 4-5-1 ofensivo. Que na prática, Caio Ribeirão, 4-2-3-1. Tiago, o Mourinho usou em vários times que dirigiu. O Ferguson usou no Manchester. O Klopp usou no Borussia Dortmund. É um esquema ofensivo e versátil. Que não abre mão de um atacante de ofício. Eu também gosto. E aí Amém. Bola rolando. Começa o jogo. É muito passe e nenhuma objetividade. Tique e taca pra cá e pra lá o time vai rodando a bola. Bateu pro gol. Pegou o goleiro sensacional. Reflexo puro. Foi uma finalização de muito perto. Escanteio pro meio da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Daí dá pra cruzar, hein? Vem o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Bola passada pro lado. Tá fácil demais entrar nessa defesa. Que belo chute. E tá dentro da caixinha. Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Difícil criticar o goleiro. Porque ele chegou a tocar na bola. Mas eu fico sim com a sensação que era uma bola defensável. E vamos ver o gol por um outro ângulo. O que é o gol? Tchau! E vai. E vai. Tchau! Tchau! Ah, perderam a bola. Está livre ali na ponta para cruzar. Saiu a bola. Tiro de meta vem aí. Está aí o replay do gol que vai decidindo o jogo. Difícil criticar o goleiro, porque ele chegou a tocar na bola. Mas eu fico sim com a sensação que era uma bola defensável. Não está valendo mais. Impedimento marcado. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Olha a chance. Não tinha espaço chute bloqueado. A bola saiu pela linha de fundo. O escanteio está marcado. Bola na área. Quem é que sobe? Chegou a defesa para afastar dentro da área. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. E o juiz está dando falta para o Botafogo. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Cruzou para a confusão. Difusão no meio da área. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. O time está com dificuldade na criação. E o escanteio é chance boa para empatar. A torcida está acreditando. Saiu a bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Vamos ficar de olho nesse ataque. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Ótima posição para a bola cruzada na área. Cruzamento em cima do goleiro. Final de primeiro tempo. Vitória magra. 1 a 0. Até agora o desempenho dele está bom, né, Caio? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. E o jogo começa de novo, etapa final. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Um impedimento por centímetros, hein? Foi muito bem o bandeiro. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E vem sangue novo já já, hein? Tomara que corresponda. Tem tudo para isso. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Olhou para a área. Vai cruzar. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. Olha quem saiu da área para armar a jogada. Deixaram espaço na lateral. Saiu o cruzamento lá no meio da área. Bastante gente. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Buscou os companheiros na área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Passe precipitado por ali. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. Tabela bem feita. Cruzou para a confusão. Tentou o passe. Entregou de graça para a defesa. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Saiu a conclusão. Pegou o goleiro. Sensacional. Os dois times ganham sangue novo. E o jogo deve ficar mais rápido. Escanteio para o meio da área. Dá para cruzar. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Bola para o meio da bagunça. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Cruza logo. Escanteio marcado. Boa chance de ampliar a vantagem. Um treinador decidiu mexer no time e o outro respondeu na mesma hora. O duelo tático é interessante por aqui. Escanteio para dentro da área. E ele jogou a bola para o mato. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Arriscou. Arriscou. A verdade é que o cara deve estar uma pilha. Caio errou feio. Seria importante demais ter feito esse gol agora, Thiago. Faltou tranquilidade no momento de definir. Nós só temos mais cinco minutos de jogo. Cinco minutos para empatar ou cinco minutos para segurar esse resultado. Bateu para o gol. E ele deve estar nervoso com esse momento. A gente aqui na narração. Uma pressão enorme em cima do cara. É muita responsabilidade. Ia ter o gol narrado por Thiago Leifert. A gente aqui na narração. E vem aí três minutos de acréscimo. Ninguém desistiu. Eles vão direto para o gol. Assim o goleiro agradece. Foi quase um recuo de bola. E eles perdem a bola. Final de partida por aqui. Deu fogão. O juizão apitou. O jogo terminou em derrota para eles. Caio, resultado bem ruim. O time jogou muito abaixo do que pode, Thiago. Não merecia sorte melhor no jogo, não. Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Foi uma bela atuação dele. Principalmente porque ele marcou o gol que decidiu a partida. O jogo final. O jogo final. Obrigado por assistir.